Olha o que ele fala nos produtos naturais para adubação no teu comarco, no teu jardim ou na tua fazenda. Não importa o tamanho, mas o produto é igual. Ah, eu sou um fazendeiro. Ué, nada impede você usar esterco. Ah, eu sou um siquiante pequeno. Ué, nada impede você usar farinha de osso. Ela vai falar, não, eu tenho meus vasos de planta na minha casa. Ué, usa torta de mamona um pouquinho de cada vaso. Qualquer isso aqui, usa para grande produtor, médio ou pequeno, não importa. É orgânico. Vamos ler agora, aqui tem a classificação de cada produto natural e o que esses produtos naturais que é fertilizante, o que eles têm de nitrogênio, fósforo ou potássio, que é o que faz as plantas crescerem no planeta. Então, vamos bater o olho e vamos seguir. Olha o que está escrito no livro. Os fertilizantes à base de osso animal, então é o quê? Maria de osso. Maria de osso. Contém 20% de fósforo. É baita de uma quantidade. Fósforo faz as frutas crescerem e a fruta ficar mais carnudo. Fósforo é para isso. 5% de nitrogênio tem aqui. É uma baita quantidade de nitrogênio. O que faz o nitrogênio nas folhas, nas plantas? Faz crescer folha. Folha. E 4% de cálcio. A doce. O que faz o cálcio? Dá doçura na planta e faz os galhos ficarem mais duros, mais grossos. Como assim, Sérgio, o cálcio? O cálcio na planta faz o lenho ficar mais firme, a toalha ficar mais poderosa. No ser humano, o que deixa nossos ossos mais fortes? O cálcio. Leite, que vem do leite, então é um doce de criança. É o leite que faz o nosso esqueleto ficar forte, o leite materno. E nas plantas, o cálcio vem de onde? Tem na farinha de osso, onde mais tem cálcio na natureza? Restos de folha podre. Aonde tem mais cálcio de monte, o cao? Cau é cálcio, o cao. Vocês sabiam que na cinza da madeira, nós vamos ler, tem cálcio pra chuchu? Então ele é um corretivo que na acidez da terra, a cinza, além de ter mais de oito produtos como fertilizante. A cinza de madeira é o mais completo no planeta Terra. Ele é mais completo que esses aqui, ó. Ele sozinho. O negócio foi não de churrasqueira, né? Só da madeira. Não da churrasqueira, eu estou falando de fogueira. Não da churrasqueira que tem sal e gordura. Lareira, onde tem sal e gordura. Cinza de pizzaria, do teu amigo. Cinza da olaria. Cinza de forno. Não do churrasque que tem sal e gordura, não. Estou falando dessa cinza, ó. É o maior fertilizante que tem pras plantas. Fogão, a lenha é certa. Eu uso muito isso na chácara. Eu uso muito. Uma coisa que o pessoal sempre fala aqui no cálcio.